Se o barato é louco e o processo é lento no momento Deixa eu caminhar contra o vento Mais uma vez a firma representa é 100% brasileiro Rap pesado bem bolado como o vento a todo tempo Lado norte, lado certo, lado louco de paz Vários correm, os fortes faz, quero é mais A vida é boa, é? Há pessoas boas, né? Caro coroa, velho, que vim eu tô na fé O sim ou não e o bem e o mal se firmam na real Medo não, veja que só Deus é maioral A informação do som para você ser livre Vê o sol nascer, crescer na vida, ser o que quer ser Esse é o esquema das rimas, a tática obra-prima Consequente do quente, aqui a gente predomina Derrubando o quento ativo, eu vivo lá Sei quem age na prática, unifica, ficar bem melhor Em todo o redor é quebrada que só É gente da gente, do sangue, do mangue, é suor Caluz dos pés que faz a vida irmão pior Só descida, solidão, dor, vida perdida, regressível Nem encontro que se apronta, ontem e hoje vale Muito curto circuito, alta vontade, dale Não pare, se prepare, é o amanhã que virá Até era o bem e o que virá vem Se vira, gira o mundo e o segundo modifica o tempo O vento sopra pra mim e pra você faz tempo É o vento, tá ligado? É o vento que leva a chuva lá pro deserto Que salva vários humanos, tá ligado? É o vento que tá a favor de nós Venta lá, venta cá Traz neblina abençoada como o pão de cada dia O sol da manhã, frente pro mar, a brisa Coisas boas da vida, liberdade e harmonia A força que inspira, dribando quem conspira Jingo, humildade a quem cativa, valoriza Mais que o dinheiro, a real é a vida Pessoas, pensamentos que nos levam a viajar Nem vejo, cabeça ergo o dia Acordo com o tempo, contra o vento se envolvendo Contribuir, fortalecendo Ativado na responsa, situado, estimulado Esse é o lado Vivo, aprendi a viver, gosto de ver a melhoria Maluquinho, ciente de ideologia Inspira o astral, na rima faz o clima Tentação, bati na porta, então dribla O peso da maloca da batida Brasil, pela história mal contada Mãe que rala, pátria desorientada É Natal, camarada Sol quente, só quem passa Sabe das ideias, resgatada É a gente, a rua sempre ciente Levante o descontente No final, todos vêm sem dificuldade Sempre assim, somente Acordar, seguir em frente Sem balar no peito Só ideia consciente Diferente, rap de peso original Como o vento potente É a gente Até 100% Brasil Vem tá lá, vem tá cá Na rima faz o clima Vem tá lá, vem tá cá A real é a vida Vem tá lá, vem tá cá Oito, 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 oito Coisas boas da vida Vem tá lá, vem tá cá Vem tá lá, vem tá lá Chega no carreiro e ridão sem parar Enquilhe disciplina em todo lugar Ça se vi ligeiras contra a mandoá Ah, sua amiga Segue no carreiro e ridão sem parar Enquilhe disciplina em todo lugar É só se vi ligeiras contra a mandoá Viva!